Olá, tudo bom com você? Eu sou Ruthiana Sobrinho, se você é novo por aqui, seja bem-vindo, aproveita para se inscrever aqui no canal. Eu estou fazendo uma série onde eu estou ensinando a parca, que é esse casaco que fica bem gostoso no corpo, ele é uma peça que serve para você se esquentar, mas também serve para compor aí um look seu. É uma peça muito legal para você ter no seu armário, porque pode servir para várias ocasiões. Eu fiz ela num tecido massaja, que é um tecido mais fresco, e pode ser feito também num tecido mais pesado. Eu estou deixando na descrição algumas imagens de outros modelos de parca. Espero que você esteja gostando, caso você esteja acompanhando há mais tempo. Se você não está acompanhando, eu vou deixar aqui em cima para você clicar e assistir desde o começo. Hoje será a costura da parca. Tem aí várias diquinhas durante a aula, então presta bem atenção para você aprender todos os detalhes. Se você quiser acompanhar um outro vídeo que eu fiz, onde eu mostro os bastidores, ou seja, aquele momento em que eu estou ali pensando, como que eu vou fazer para colocar a peça no tecido, o raciocínio e alguns detalhes mais, eu vou deixar lá no Telegram. E se você quiser participar do Telegram, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo. Se você está acompanhando desde o início, você já viu a modelagem da blusa da parca, a modelagem da manga, a modelagem e a costura da gola, o corte das peças e hoje a costura da parca. Acompanhe todos os vídeos que você vai aprender muito com essa peça, porque é uma peça cheia de detalhes. Então, agora vamos ver como faz a costura dessa peça. Depois de cortar as peças, eu fiz a marcação das margens de costura nelas e já posicionei aqui para te explicar a forma como vai ser a montagem. Aqui desse lado, eu tenho a parte das costas, que está dobrada aqui direito com direito. Aqui, eu vou passar uma costura, que é o centro costas. Lá em cima, dessa parte aqui, tem uma preguinha, que eu vou fazer antes de posicionar a pala das costas, que é essa parte de cima. Então, depois que estiver pronta essa, eu vou posicionar a pala das costas aqui em cima e vou costurar. Desse lado aqui, eu tenho a parte da frente. Então, aqui é centro frente e aqui é lateral frente. Pra costurar essa parte, eu vou posicionar a parte da barra, juntando uma com a outra. Depois aqui, na marcação da cintura e lá na marcação do ápice. E depois na marcação do ombro. Então, eu vou juntar essas partes e vai ficar assim, ó. Então, aqui eu tenho a parte de cima, que é o centro costas, e aqui lateral costas. Vou juntar aqui as duas partes. Parece que tá sobrando tecido ali, porque é uma curva. Então, depois que eu posicionar direitinho, alinhavar, aí fica fácil de costurar. Essas peças aqui ao lado, é o acabamento interno. Então, por enquanto, ela vai ficar de reserva ali. Primeiro, eu vou fazer a montagem dessas peças aqui. Vou começar a costurar agora pela parte das costas. Vou costurar aqui, ó, que é o centro costas. Eu vou utilizar uma linha de cor mais escura pra fazer as costuras internas. E nos acabamentos, eu vou utilizar a cor mais próxima aqui da parte direita do tecido. Depois de costurado aqui o centro costas, eu alfinetei a pala aqui. E passei uma costura onde vai ser a prega, ó. No tecido que está sobrando aqui, eu passei uma costura reta aqui. E eu overloquei também aqui o centro costas, deixando a overlock com a costura aberta assim, ó. E agora eu vou achatar essa prega que tá aqui. Vou achatar ela, assim, colocando meio com meio assim. E passar uma costura aqui, ó. Aí, eu vou overlocar também e talvez é o overlock aberto, ainda vou ver ainda. Acho que eu vou overlocar aberto. Eu costurei os dois, como eu havia falado, e acabei fazendo acabamento juntando as duas beiradas ao invés de fazer como eu fiz aqui, ó. E pelo lado direito, eu fiz um detalhe que eu não tinha falado. Deixa eu virar aqui a peça. Eu cortei uma tira de tecido com a largura de 6 cm mais 2 de margem de costura. Coloquei ela dobrada na emenda das duas partes, e aí eu costurei. Isso pra fazer esse detalhe aqui, ó. Depois eu vou jogar a margem de costura pra cá e vou rebater aqui na beiradinha. A prega ficou desta forma e eu não estou gostando muito. Mas eu vou deixá-la ali por enquanto, porque depois que eu finalizar a peça, provar, aí que eu vou ver se vai ficar bom no corpo. Se não ficar bom, eu vou abrir um pedaço aqui, retirar o excesso de tecido que tá ali da prega e costurar aqui dando acabamento interno. Eu já costurei as duas partes da frente, então, aqui é o centro frente, ó. E aqui é a lateral frente. Eu nem mostrei costurando, porque é uma costura simples. Não é muito encurvada, então, é bem fácil de fazer. É só ajeitar o tecido, alfinetar, como eu falei. É alinhando primeiro aqui embaixo, na parte da cintura, no ápice do seio e no ombro. Aí, você alfineta de cima embaixo e costura. Aí, pelo avesso, ficou assim e vou mostrar o direito. E aí, pelo lado direito, ficou desta forma. Aqui, ainda é preciso de cortar o excesso de tecido interno da margem, dar o acabamento, passar pra abrir bem as costuras. Eu posicionei frente e costas encostando direito com direito e alfinetei as laterais e os ombros encostando as margens da frente com a das costas. Aí, eu coloquei alfinetes nas margens e agora eu vou costurar nos ombros e nas laterais. Com a gola terminada, eu tirei os alfinetes que prendiam os acabamentos internos aqui na frente. Mas, eles estão costurados um pedacinho aqui, ó, no centro frente. A largura que eu deixei aqui foi de três centímetros. Então, se você deixar três aqui, você deixa três do outro lado também. Aqui ao lado, eu tenho duas tiras de tecido que tem o mesmo comprimento dessa parte da frente da peça. E a largura aqui, no meu caso, tem oito centímetros. Mas, você pode deixar mais estreito se você quiser. Eu dobrei ele ao meio e passei uma costura aqui, ó. Fiz isso aqui nesse lado, né, um lado da peça que vai ficar na parte de cima. E fiz a mesma coisa nesse aqui, ó. Embaixo, eu não mexi por enquanto. Eu peguei uma das tiras e costurei aqui, ó. Colocando ela já desvirada, beiradinha que eu costurei em cima. Eu desvirei e coloquei ela dobrada aqui, ó, direito com direito na parte da peça. Eu depois, eu vou mostrar de perto ali pra você entender. Então, aqui, ó, o revel do lado de cá. Tá solto aqui e essa parte tá pregada aqui na peça. A mesma coisa eu fiz do lado de lá. Só que, do lado de lá, eu preguei na parte do revel. Eu vou mostrar mais de perto pra você ver. Então, aqui, ó, que é o lado de cá. Encostei direito com direito e costurei aqui na beirada da peça. Costurei bem na beiradinha aqui, porque depois eu vou colocar o zíper e vai ser um pouquinho mais pra cá. É só mesmo pra facilitar na hora de pregar o zíper. E do lado de lá... Tá preso no revel, ó. Ó, aí, coloca direito com direito, vira assim, ó. Encaixa ela na costurinha que ficou aqui, ó. E aí, costura até embaixo. Aqui na abertura, eu vou colocar um zíper destacável. E como o zíper aqui é grande, pra facilitar o encaixe, eu dei alguns riscos nele. Em alguns pontos, e o risco ele tem que pegar de um lado ao outro do zíper. Porque na hora que abrir, eu vou prender um lado aqui e o outro do lado de lá. E aí, esses riscos vão facilitar o encaixe dessa parte com a de lá, pra não ficar torto. E eu vou colocar aqui a parte de cima dele, ó, encostado nesse tecido aqui, foi aplicado aqui no centro frente. Pra fazer a aplicação do zíper, eu virei ele pra baixo. Então, a parte riscada está em contato aqui com o tecido. E agora, eu vou alfinetar do lado de cá, ó, na beirada do tecido. Depois que eu alfinetar todo, eu vou virar ele pra lá, pra prender desse lado de cá. Eu alinhavei o zíper, e agora eu vou costurar usando um pé calcador próprio pra zíper. Na hora de costurar, esse lado aqui, ó, o zíper fica pra baixo, e o outro fica na posição normal. Agora, eu vou pregar a parte do acabamento por cima aqui do zíper. Aí, desse lado, eu vou fazer assim, ó, vou virar o acabamento tudo pra cá. Tem que ajeitar aqui, encaixar certinho. Vai costurar aqui. E do outro lado, o zíper tá pregado no acabamento. Então, eu vou vir com o tecido aqui, ó, aí eu posiciono ele ali por cima, só que eu vou costurar pelo lado de cá, ó. Prendendo aqui as duas partes. Eu já passei uma costura aqui, prendendo o acabamento no zíper. Aí, por dentro ficou assim, e por fora, assim. Depois, é só jogar o acabamento pra dentro. Fiz a mesma coisa do outro lado. É, é só jogar pra dentro aqui. Eu passei também uma costura de pês-ponto aqui na beiradinha. Desse lado, e desse aqui por dentro aqui do zíper. Pra fazer a bainha, primeiro eu tive que desmanchar um pedaço aqui do pês-ponto que eu havia feito na beiradinha aqui, ó. E depois, desmanchar a costura que está prendendo a tira de tecido que está tampando o zíper. E agora, eu vou virar essa tira de tecido pra trás. Assim. E vou passar uma costura reta aqui, com a largura que eu quero da bainha, mais a beiradinha que vira pra dentro da bainha. No meu caso aqui, três centímetros. Aí, eu vou passar uma costura reta aqui, vai ficar igual esse daqui, ó. Aí, depois, pra terminar de costurar aqui, é só jogar o acabamento pra trás. Assim. Juntar os tecidos. E passar uma costura reta aqui. E aí, depois, pês-pontar novamente o pedacinho que ficou sem pês-pontar. Pra fazer isso de forma que não fique aparecendo, é só puxar as linhas do pês-ponto todo pro lado avesso. Amarrar bem as duas pontas. E aí, pelo lado direito, eu venho e continuo aqui o pês-ponto. Bem próximo, até pode ser uns pontinhos em cima do pês-ponto anterior. E aí, eu continuo ali. Aqui, eu já costurei, como eu expliquei anteriormente, ó. E falei que era pra passar o pês-ponto. Só que, antes de passar o pês-ponto, você vira o tecido pra lá. Vira a beiradinha aqui, ó. Assim. E passa uma costura aqui, sem pegar nessa parte aqui, ó. Coloca um alfinete ali separando. Aí, costura aqui. E quando você virar, ele vai ficar assim, ó. Aí, depois, você tem que conferir se as duas partes estão iguais. Se essas duas beiradas aqui, ó, vão estar iguais, ó. Não pode estar uma mais comprida, outra mais curta. Porque, senão, vai aparecer na hora que você estiver vestindo. A de baixo pode aparecer, por exemplo. A de cima até pode ficar um pouquinho mais comprida, mas a de baixo, não. Depois que faz essas duas partes aqui, aí, eu vou mexer na bainha. Mas, eu quero, antes, corrigir uma coisa que eu falei. Que eu disse que a parte de baixo pode ficar até um pouquinho menor. Mas, não pode, não. Porque, na hora que coloca aqui por cima, ó. Essa parte vai encaixar nessa. Vai ficar na mesma reta. Então, se você fizer ela menor, vai ficar assim, ó. Dando uma diferença. Porque, essa parte aqui tá rente com essa. Então, faz as duas do mesmo tamanho certinho. Aí, depois que eu fiz isso, eu virei toda a bainha pra dentro. Aí, vira a beiradinha, né, da bainha aqui em cima, pra dentro. E aí, marca a largura que você já predeterminou lá na modelagem. Que, no meu caso aqui, foi a largura de dois centímetros, mais um pra virar pra dentro. E aí, eu alinhavei toda a bainha. E também fiz isso na parte interna aqui, ó. Aqui, onde é o acabamento, eu prendi só aqui na margem de costura, ó. Eu dei alinhavos aqui, sem pegar no tecido aqui da peça. Só na margem mesmo. E aí, eu vou passar uma costurinha aqui, com ela assim do jeito que tá aqui, ó. Passa assim, ó. E aí, passa a costura assim, que aí não pega na peça aqui. Vou passar em toda a volta, inclusive aqui no ombro. E aí, passa a costura assim, ó. E aí, passa a costura assim, ó. Eu cortei uma tira com a largura de 4 centímetros e dobrei ela pra dentro de jeito que fique assim, ó. As duas dobras viradas pra dentro. E aí, eu posicionei na reta da cintura. Coloquei alfinetes ali, ó, e agora eu vou costurar, passando a costura embaixo e em cima. Porque dentro dessa tira vai vir o rolotê, que é isso aqui, ó. Isso aqui é bem simplesinho de costurar. Você pega uma tira de tecido, vou pegar uma aqui só pra mostrar como seria. Aqui, logicamente, tá largo, né? Mas você vai costurar assim, ó, colocando direito com direito. Costura a tira comprida, né? E aí, depois revira, aí vai ficar o rolotê. Que só que você faz estreitinho, né? Esse rolotê que vai passar ali dentro. Então, eu coloquei a tira de tecido aqui na cintura. E na beirada da frente, aqui, eu deixei um espaço aqui, ó. Deixa eu colocar mais perto. Deixei um espaço pra costurar e a beiradinha da tira eu dobrei pra dentro, pra fazer o acabamento ali. E aí, eu vou passar uma costurinha aqui embaixo e em cima. Pra depois ficar como se fosse uma valinha, onde vai passar o rolotê aqui dentro. Essa peça tem quatro bolsos. Dois na parte de baixo e dois na parte de cima. O de baixo tem uma aba e esse detalhe aqui, ó. E o de cima é um bolso simples. Vou colocar a mão porque não tá dando pra ver no vídeo. Aí, eu já apliquei desse lado e vou te mostrar como faz desse lado de cá. Eu vou começar a explicação pelo bolso de baixo. Então, eu peguei aqui o bolso no sentido do comprimento, coloquei avesso com avesso. E aí, eu passo uma costura reta aqui próximo à dobra com a largura que eu quero. No meu caso aqui está dois centímetros e meio. E aí, fica assim. Agora, eu vou pegar a dobra do tecido e encostar aqui na costura com o bolso aberto. Assim. Aí, eu encosto a dobra achatando aqui, ó. E aí, eu levo no ferro e passo. O bolso vai ser achatado até embaixo. Na parte de cima do bolso, eu virei a dobrinha dele pra dentro. No meu caso aqui foi a largura de um pé de máquina, mas pode ser um centímetro também. E essa costura não vai ficar aparecendo, vai ficar na parte interna do bolso. E aí, eu vou virar pra dentro com a largura que eu quero. No meu caso aqui, dois centímetros. Mas isso aí é opcional. Só que pra ficar um bom acabamento aqui na beirada, eu sugiro que depois que você passar essa costurinha, você vire aqui a beirada do tecido toda pra dentro. Porque aí, quando você virar pra baixo, ó. A dobra vai ficar aqui pro lado. Se você não fizer isso, você já virar aqui direto pra depois virar aqui, ó. A costura, a dobra vai ficar pra cima, ó. E aí, não fica bonito, né? Então, fazendo como eu falei anteriormente, ó. Você vira pra baixo. A dobra vai ficar aqui pro lado. E aí, quando você passar a costura aqui, ela segura e não fica abrindo. Eu já preparei aqui o meu bolso e eu alinhavei em toda a volta pra facilitar, porque esse tecido aqui não vinca muito. E aí, com alinhavo, facilita. Aqui que eu estava falando, ó. Eu dobrei essa parte primeiro pra depois essa. Aí, a dobra vai ficar pra cá, ó. E aqui em cima vai ficar certinho. E agora, eu vou posicionar o bolso na mesma reta do daqui, ó. Eu já preguei aqui o bolso, mas eu esqueci de falar que antes de pregar, você deve passar uma costura assim, ó. Prendendo essa parte interna aqui, ó. Aí, depois é que prega o bolso. Pra fazer a aba, eu já tenho aqui dois tecidos cortados e um deles eu vou entretelar. Depois, eu coloco direito com direito e passo uma costura aqui, aqui e aqui. Essa parte tem que ser feita depois que o bolso já está aplicado. Pra não ter diferença, porque tem cada mesma largura do bolso. Eu já tenho aqui pronto, ó. Então, um lado está entretelado e o outro não. E aí, quando eu virar pro outro lado... Ele tem que ficar da largura exata do bolso. A largura aqui, ó. Eu passei uma costura de pêsseponto aqui, ó. Em toda a beirada. E agora, eu vou posicionar a aba lá no bolso com a entretela pra baixo, da seguinte forma. Vou deixar um espaçamento aqui, entre a aba e o bolso, de mais ou menos meio centímetro. Vou passar uma costura aqui e depois cortar esse excesso de tecido que está aqui na aba. E depois, eu vou virar pra baixo. E vou passar duas costuras aqui na parte de cima, igual está o outro bolso. Tem que estar sempre alinhando esse bolso com o de lá. E eu vou te mostrar mais de perto como que ficou o outro. Ficou dessa forma, ó. A parte de cima aqui tem duas costurinhas. E aqui dentro, ó, você não vê nenhuma sobra de tecido. Pra fazer o bolso de cima, eu já preparei ele aqui, ó, alinhavando, virando as beiradas pra dentro. E aqui em cima, eu virei a beiradinha e virei mais dois centímetros. E aí, passei uma costura aqui em cima. E aí, é só pregar lá no local que é na mesma reta do de cima. Estamos quase terminando essa série. Na próxima aula, você vai ver a costura da manga. Eu trouxe pra você meditar 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz assim. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quando a gente vive debaixo da vontade de Deus, todos os nossos atos, tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, tem que ser voltado pra vontade dele também. Deus possa te abençoar com essa palavra. Não perde a próxima aula, que será a última aula, onde você vai aprender a costurar a manga dessa peça. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau!